Música Esses três pilares, o conhecimento, o autoconhecimento e a rede, são três pontos de apoio para que você consiga construir a sua nova trajetória de carreira. Nós, acadêmicos, chamamos esse tripé de Noi-Huai, Noi-Hau e Noi-Hum, onde o Noi-Huai é o seu autoconhecimento, os seus valores, as suas motivações, o seu potencial. É o seu autoconhecimento. O Noi-Hau tem a ver com a sua expertise, com o seu conhecimento, com a sua habilidade técnica e o Noi-Hum tem a ver com as redes que você consegue formar e consolidar na sua trajetória. Em cima desses três pilares é possível, então, que você construa a sua nova carreira. Uma carreira que, com certeza, vai trazer muito mais satisfação, muito mais plenitude para você, profissional, para a sua vida pessoal, para a sua organização e, com certeza, servidor para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto